1, 2, 3, and... Embarrador Soy yo Camilo Gustavo Lima O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandido, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar, eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Fica bebê que eu te dou meu tesouro, não como, não bebo, sem você eu morro Eu fico doente e até tomo soro Eu fico doente e até tomo soro, me liga que eu já vou pra ir, não demoro Volta pra casa, esquece o cartório, o perdão aceita, tua boca eu devoro Tudo que eu te dou, tudo que eu te dou vale mais do que ouro, aceita, bebê, porque senão eu choro Sim, responde que tá louca de vontade Sim, que a cama tá morrendo de saudade Sim, me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Eu sei que se a boca é sua, pede pra beijar a minha Sua boca de desejo me persegue noite e dia Eu sei que se a boca é sua, pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Me diz por quê Por quê não me responde O embaixado Só me diz por quê Só me diz por quê Por quê não me responde Desconocidos 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 Apenas somos dos Desconocidos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo a enamorarse Con miedo a que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Ya tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentico No sé cómo explicar Lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Pero no hay que lo rato Vamos a pasar un buen rato Camino, mmm Mano en tu riso Julián en tu riso Co Fade it, I'm fade it When you fake that love, I'm fade it Say it, you say it You don't love me, I'm fade it Fade it, I'm fade it Fade that love, I'm fade it Say it, you say it You don't love me, I'm fade it It's good for you to leave me It's good for you to save me I don't wanna let you go but Lately you're acting like a slut If I'm honest, I loved you right If you're honest, you fucked my life Fade it, I'm fade it When you fake that love, I'm fade it Say it, you say it You don't love me, I'm fade it Fade it, I'm fade it Fade that love, I'm fade it Say it, you say it You don't love me, I'm fade it Say it, you say it Say it, you say it You don't love me, I'm fade it Fade it, I'm fade it Fade that love, I'm fade it Say it, you say it You don't love me, I'm fade it Yeah VAMONO, VAMONO, TAMOS EL SENDIDO Hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo Somos un equipo Ready set, ready set, got your concentration Hold the conversation Push your back, swing your back, with a combination See me in rotation This is the champion section And anything less than that Get a hasty rejection I point you in the direction Before you can train for the next one I make my entrance Tribaline bending Fast like a engine Can't you see me trending? So anytime that you see me on the field I'm defending my title I'm right, feel it like shit Hmm, this ain't nothing abnormal Should've known that I was a top scorer We work for champions, league baller Win, 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 I be your guy Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta De lejos se te ve que tú quieres ma' Eh, no vamos parar Dale ya, pega a la pared Dale bring it back Eh, no vamos parar De lejos se te ve que tú quieres ma' Eh, no vamos parar Dale ya, pega a la pared Dale bring it back Eh, no vamos parar Pa' donde vas? De tanto no te vas a acabar La realidad Que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Suelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta 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 Tem no dedinho, nico bateu mochi se xe Vuelta, 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 Cigarette, Swelta Vuelta, 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 Cigarette, Swelta, Vuelta Vuelta, Vuelta, Vuelta Properties, Swelta, Vuelta, 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 Vuelta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.